Olá pessoal, bem vindo de volta e hoje eu trouxe uma receitinha que é uma delícia e super fácil de fazer não tem segredo nenhum, é couve fro gratinado com bacon, gente é muito gostoso e vale a pena conferir mas antes se você não for inscrito já se inscreve no canal, deixe seu joinha, divulgue com os amigos e também não esqueça de estar clicando no sininho para você estar recebendo todas as novidades que estou postando para vocês, tá bom? Vamos começar nossa receitinha, né? E para nossa receita nós vamos colocar na panela 2 colheres de sopa de óleo e 1 cebola média picada Aqui eu piquei ela, pessoal, meia lua, tá vendo? Tá bom? Agora vamos deixar dar uma fritada Deixei dar uma refogadinha nela Vamos acrescentar meia cheia da bichada e bacon picado E vamos deixar dar uma fritada Deixei dar bem o bacon, tá vendo? Agora nós vamos acrescentar também 2 dentes de alho picado, né? Para dar mais uma refogada Vamos colocar um caldo de quinoa de carne Uma colherzinha de chá de colorau Uma colherzinha de chá de tempero baiano Uma colher de chá de orégano Vamos mexer novamente E vamos estar acrescentando O nosso couve-flor, tá bom? Eu piquei, tá vendo? Desse tamanho aqui, ó Já está lavado, né? Agora vamos mexer bem Depois de mexer bem Nós vamos acrescentar Uma xílica de chá de água Vamos também colocar, né? Uma colherzinha de chá de sal Agora vamos tampar E vamos deixar cozinhar Até secar bem a água, tá bom? Agora enquanto o nosso couve está cozinhando Nós vamos fritar o bacon E aqui eu tenho uma xílica de chá de bacon picado Vamos deixar dar uma fritada E está pronto o nosso beijo Tá bem fritinho, né? Agora a gente vai tirar esse óleo Vamos transferir para uma vasilha Com papel toalha Vamos lá O pessoal, o nosso couve já cozinhou Tá vendo, ó? Tá bem molinho Secou a água, ó Tá vendo? Agora E agora vamos dar continuidade A nossa receita E aqui eu tenho essa travessa, pessoal Tá vendo? Ela é pequena Vamos colocar o nosso couve-flor Gente, o cheiro tá maravilhoso Muito bom Agora nós vamos polvilhar com mussarela Mussarela é a gosto, tá bom? Tá bom E fazendo assim nós vamos também polvilhar com queijo parmesão A gosto Eu tenho queijo fresco ralado, tá, pessoal? Mas vocês podem estar usando aqueles de saquinho Que não tem problema, tá? E agora nós vamos colocar por cima O nosso bacon Tá vendo, ó? Vou deixar bem de pertinho aqui, ó Tá bem fritinho, bem sequinho, né? Vamos colocar assim Deixa fritar bem Pra ficar sequinho E fazendo assim Nós vamos levar ao forno Já pré-aquecido Aproximadamente, pessoal Uns 15 minutinhos Só pra dar a gratinada, tá bom? Vamos lá Pessoal, aqui está pronto Deixei por 15 minutos, né? Aí, ó Tá bem gratinado E aqui está pronto Pessoal, olha só Que lindo que ficou, né? Agora, ainda quente Vamos polvilhar, pessoal Só pra dar uma decorada Com salsinha E salsinha é a gosto, tá bom? Antes de servir Vocês colocam a salsinha Que fica muito bom Agora vamos experimentar Essa delícia, né? Vamos tirar um pedacinho, né? Vamos tirar, né? Gente, olha só Olha, pessoal Isso aqui Que delícia Olha, gente Dá uma olhadinha Nisso aqui Vale a pena, né? Agora vamos experimentar E agora chegou a hora boa De saborear, né, pessoal? Esse clove flor Com bacon gratinado Hummm Gente, o cheiro Está maravilhoso Vamos pegar uns pedacinhos É que está muito quente, gente Olha o queijo Dá só uma olhadinha Olha, gente Como que está Ó, ó Nossa, né? Vamos experimentar, né? Hummm Que delícia Muito bom Vamos tirar mais um pedacinho Desse couve Olha, gente Tá bem saboroso Tá uma delícia E vale a pena fazer essa receita, pessoal Essa é a nossa receitinha de hoje Fica com Deus Beijos E até a próxima Tchau Tchau